Famílias indígenas que vivem na reserva do Apucaraninha se reuniram hoje com o Ministério Público Federal, FUNAI e Copel. Os índios pediram providências para a cobrança de energia elétrica que eles não consideram justas. São centenas de contas de energia elétrica. Pela primeira vez, 450 famílias da reserva Apucaraninha receberam faturas para pagar. Os valores assustam. 500 reais para vencimento em 1º de fevereiro. Essa outra, 590. Venceu no último dia 15. Chama a atenção a descrição de consumo residencial e a cobrança da iluminação pública, sendo que a aldeia fica na zona rural. Ainda, eles reclamam que algumas famílias receberam mais de uma conta. Tem gente que vive de Bolsa Família, não tem como pagar. A gente está preocupado, não tem condições mesmo, não dá para pagar. Existe um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público Federal, a comunidade e a Copel. A companhia descontava o que era consumido pelas famílias do valor referente à produção de energia na usina Apucaraninha. O problema é que esses valores já não batem mais há dois anos. O consumo ficou maior do que a indenização. Desde o ano passado, o assunto vem sendo discutido entre as partes. As famílias da reserva estão revoltadas. Caso a cobrança continue, elas preferem que o fornecimento de energia elétrica seja cortado. Mas aí a usina teria que parar também. Nós precisamos de energia, que a usina Copel fica ladrento. Não tem motivo de nós estar pagando a luz. O Ministério Público Federal tenta uma solução para o impasse. Uma alternativa seria o perdão da dívida, pelo menos até julho do ano passado. E em contrapartida, a regularização das ligações e dos cadastros sociais das famílias. Para diminuir o valor dessas faturas, regularização, porque normalmente quando eles se casam, eles puxam a energia e fazem várias ligações. Então, está dentro o planejamento que a gente está discutindo com a Copel fazer ligações lá individualizadas, a individualização. E com isso, fazer a medição real de cada causa e aí sim fazer as faturas mais próximas à realidade.